Fala galerinha linda, tudo bem com vocês? Espero que esteja sim tudo na paz, né? Daí aqui na área voltando com o nosso gameplay de Ghosts. Simbora, vamos para a nossa campanha. Na minha própria infância, agora foram mined e abandonados. O pai disse que alguns homens precisam operar em não-mães-landa. Foi muito perigoso, muito impredeável. Se ele nos envia para lá, deve ter sido importante. Mas ainda, eu não consegui pensar que este foi outro de seus testes. Uma leitura que ele tentou ensinar a nos ensinar. Está funcionando? Ok, parece que está bem. Próximo sector scan. Conta-se. Enquanto-se. Enquanto-se. Não se envolvete. Deixe-me se aproximar. Próximo. Faz isso. Beleza. Boa. É um ponto grande. Ele está indo muito longe. O cara. É, é aqui. É isso mesmo. Come on Riley Easy Riley Copy What's left of it anyway Come on, let's keep moving Stocker 6, this is Viking Actual We are on route to target location How copy? Solid copy Viking, can be advised, recent reports indicate lots of enemy movement in that area We're on a schedule here so get that intel and get out fast Roger that Clear Hey, check it out Never thought I'd see this thing again Actually I've done it Otherwise I'm going to have to leave Have I got 몰라 Don't play I gotanni can be watched O que você está aqui? O que você está aqui? Oh, shit. Agora eu vou aprender a sincronizar com o Riley Calma Vou segurar Vou separar Esse é o seguinte Ele está no rival Ele está no rival É isso Ele tem 3 inimigos Muito ruim para o Riley chegar só Boa Seu Riley demais O que foi? Ele está no chão Eu fico com medo dele machucar Eu quero que ele se machuque Boa, Ryder, detona, meu filho Mandei de bala Opa, que giro é... Não estou batido no meu cachorro, não, rapaz Toma ali Toma Vai lá, pega aquele ali Mostra quem é que manda Boa, garoto Boa Escapou um do lado de cá A gente já meio que detonou nossa posição, né? Então, vamos lá É, rapaz, o Ryder está atacando e eu atirando Ah, vai aí Boa, garoto Estou quase sem munição Daqui a pouco ele vai trocar Um... Tracks are fresh Looks like they went this way Vehicle's incoming, shift right Easy, easy, let them pass Perfect Hang on Struggle on the right Two o'clock Take him out Good kill Stay low Follow my lead Peguei um pouco mais de munição, né? Porque... Jackpot Starter, we're seeing a massive enemy camp ahead Perfect to investigate Sig on Riley Here we go Okay, lots of enemy movement here So let's take this nice and slow Scatter on, see if you can find anything Muitos inimigos Remember, move slow and keep Riley hidden in the grass Okay, let's go The Ryder doesn't go up there Tem alguns locais que dá para passar, tem outros que não O cachorro desse tamanho, é possível passar sem alertar Opa, tem dois Deixa eu passar Deixa eu passar, só no stealth, stealth de dragão Como é que eu faço para dar zoom? Ah, deixa eu ver Ei, você vê aquele cara de mask? É tão bom que você pudemos nos reunir O que está acontecendo? Você parece que você já viu um espírito Você não vai conseguir algo de mim? Bem, isso é muito ruim, então Ah, você não pensou que seria tão fácil, você? Temos que resgatar ele, é o cantar, não o Ghost Cloning ele, a operação Homecoming vai continuar Raleigh, Charlie, a operação Homecoming Viking, qual é a posição? Você melhor dar a equipe de tempo ou você vai ficar atrás Roger, estamos no caminho Marquando o ponto de raleigh agora Raleigh, sai daí Ou regrame no exit Temos que salvar aquele Ghost Temos que salvar aquele Ghost Siga o que você for? Raleigh, para o som Raleigh, está em construção Raleigh, não ouça Raleigh, não ouça Raleigh, não ? Raleigh, não, não, não Raleigh, não há nada Coitado Raleigh, você é tão bom Raleigh, não é bom Raleigh, 지금 Raleigh, não é bom Boa, O'Reilly! Não! Ah, tadinho! Ih, rapaz, acabou minha munição. Eita! E o Reilly tá bem, fica bem, Joguinho. Aí, vamos lá resgatar aquele Ghost, Agents. O inimigo contacta a frente. Hang on, they're taking off. Right on schedule. O mapa tá bem destruído, né? Cadê o verde? Cadê aquelas coisas bonitas? Não sei mais. Tchau. Tchau. Vamos liberar Vou usar como se pareceu não, quer dizer Vou botar essa aqui mesmo, porque essa aqui não Vamos fazer barulho Arma liberada E o que não vem? Vamos lá Vamos deixar oito Vamos ficar sem trânsito Vamos fazer uns aos mãos Vamos fazer chato Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá Ai do meio do mato, rapaz Vou trocar para fazer tudo Eita, pica boa Eita, pica boa Ok, meu querido, não me empurra não Vai, Daguinho, vai É uma missão de resgate Era para pegar a informação, agora é resgate Let's go to the Ajax Let's go to the Ajax Let's go to the Ajax Let's go to the Ajax